No mês em que se celebra o Dia Mundial da Diversidade Biológica, vamos falar com Olga Meixa, investigadora do SESAM e do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Por exemplo, no caso dos polinizadores, existe uma assincronia entre o tempo de floração das plantas que eles polinizam, e estamos a falar de polinizadores que se alimentam especificamente do pólen de uma única espécie e então se esse hospedeiro não estiver disponível vão ter dificuldade em sobreviver. E essa assincronia entre as plantas e os insetos está-se a verificar, sobretudo nas latitudes mais a norte, isso é mais evidente, e acaba por haver uma espécie de um gap, de um intervalo em que os polinizadores não têm alimento disponível.